Olá, meu nome é Adolfo Neto, professor da UTF-PR, e eu vou continuar aqui a série, deixa eu mostrar para vocês, Aprenda um pouco de Erlang para um grande bem. O que é essa série? É uma série sobre a linguagem de programação Erlang, que é uma linguagem de programação funcional e concorrente, criada por Joe Armstrong, falecido em 2019, Robert Verding e Mike Williams, foi criada em 1986, quando eles trabalhavam em uma empresa chamada Ericsson. O que eu tenho feito nessa série, e este é mais um vídeo, tem vários outros vídeos já aqui nesse canal, é ler um pouco e comentar trechos desse livro gratuito, chamado Learn You Some Erlang for Great Good, Aprenda um pouco de Erlang para um grande bem, é a minha tradução, já disseram que o título já não está muito bom, esse inglês aí, não sei, mas não importa, a questão é que o Fred Ebert é um cara sensacional, canadense, ele escreveu este e mais outros vários livros, e isso aqui é a data da versão impressa, que é 2013, mas não sei se a versão online, digital, gratuita, se foi feita antes, provavelmente sim. O vídeo anterior, o link vai ficar na descrição, e isso aqui eu recomendo que vocês deem uma olhada na playlist, se chama Tipos ou a Falta Deles, onde ele fala que Erlang, ou Erlang, é uma linguagem dinamicamente tipada, tem gente que gosta disso, tem gente que não gosta, eu estou entre as pessoas que gostam disso, gostam do fato de Erlang ser dinamicamente tipada, então você tem uma variável, você não precisa declarar o tipo dela, e você pode, com a mesma função, pode receber argumentos de vários tipos sem que você tenha que deixar isso claro. E o que a gente vai ver hoje é conversão de tipos, como assim conversão de tipos? Então, apesar de Erlang ser uma linguagem dinamicamente tipada, os tipos estão lá, então, por exemplo, esse 5 aqui é um inteiro, 5.6 é um ponto flutuante, 5.67, entre aspas, é um string, true é um átomo do tipo booleano, e oi é somente um átomo, então os átomos, eles começam com letras minúsculas, e você tem, para fazer a conversão de tipo, as built-in functions, a gente já falou sobre built-in functions, são tradução, funções integradas, são as funções que você já recebe, sem você precisar fazer nada, você abre o Erlang, está lá, estão lá as built-in functions. Então, vou falar um pouco sobre algumas dessas funções, eu acho que para isso seria interessante abrir aqui o terminal. Então, como é que eu abro o shell do Erlang? Eu vou lá no terminal, claro, tendo o Erlang instalado, digito IRL, e aí, então, primeiro, a questão dos tipos, né? Então, por exemplo, isso aqui é o número 5. Lembrando, lá no shell do Erlang, você sempre tem que terminar os seus comandos com um ponto. Esse aqui é o 5.6, e isso aqui é 5.67. Então, como é que eu sei que são diferentes? Por exemplo, se eu quiser somar isso aqui com 10, ele não aceita, ele sabe, opa, o operador mais, ele até aceita 5 mais 5.6, ele até aceita somar um float, é o 5.6, com um integer, o 5, mas ele não aceita somar um string com um número. Então, eu acho que é esse aqui, né? Então, olha, aqui tem alguns exemplos dessas built-in functions, Erlang list to integer, Erlang integer to list, E aí, uma coisa interessante é que o Erlang, ponto, não, ponto não, dois pontos, list to integer, ele converte um string, que a gente já viu que um string é uma lista em Erlang, opa, não, desculpa, eu troquei, né? Eu acho que é bit string. Ele converte um bit string, não, errei de novo. Ah, lembrei, não, tá certo isso aqui, é que teria que ser aqui, a confusão que eu tava tendo é, uma lista, um string é uma lista, eu converto ela pra float, nesse caso aí, porque 5.67 é um float. Se eu quiser converter 5.000, a string contendo 5.000, para um integer, aí sim, eu faço desse jeito. Então, vamos voltar aqui. Então, Erlang list to integer, e Erlang integer to list. Como é que seria o integer to list? Seria o seguinte, vou colocar aqui, integer to list, se eu coloco aqui 5.000, o que é que ele vai gerar pra mim? 5, a string 5.000. Então, esse aqui é um dos casos, outro caso é list to float, a gente acabou vendo já, atom to list, então, quando eu quero converter um átomo para uma, um string, o átomo oi, eu quero converter na string contendo oi. Se eu não. E list to beat string, esse é o list to beat string. Ah, eu tenho que passar um string aqui. list to beat string, aí ele retornou uma beat string. Então, vamos continuar, depois eu vou passar lá no livro. E outra coisa que, que ele fala aqui, é que você pode usar vários guardas, né, guardas são aquelas funções especiais que você pode usar na definição de outras funções, com tipos de dados. Então, ele chama de type test BIFs, de funções integradas de teste de tipo, isAtom, isFunction, isFloat, isBeatString. Então, você pode fazer aquilo. Ah, se eu receber um float, faça isso. Se eu receber um integer, faça aquilo, e assim por diante. Eu vou mostrar daqui a pouco em exemplos. E aí, o Fred Ebert fala assim, ah, então, por que não há uma função em Erlang do tipo Erlang type of, que recebe um valor e retorna o tipo dele? Porque o que a gente está fazendo aqui é simplesmente, ah, se eu tenho um valor, quero saber se é integer, eu posso perguntar. Eu quero saber se é float, eu posso perguntar. Mas eu não posso perguntar, ó, quem falou, qual é o tipo dele? E a explicação que o Fred Ebert dá é, Erlang é sobre programação para os casos certos. Você somente programa para o que você sabe e o que vai acontecer e para o que você espera. Você não se prepara para o erro, porque o erro vai ser lidado em outro lugar. É a ideia do Larry Crash. Então, vamos voltar aqui para o... Cadê o... É que eu acho que é isso. Está aqui. Então, vamos dar uma olhada agora no livro mesmo, né? Então, esse aqui é o trecho que a gente viu no vídeo anterior. E aqui ele vai mostrando, ó, que Erlang com muitas linguagens muda o tipo de um termo fazendo um cast, né? O que é o cast? É justamente essa conversão, converter de inteiro para ponto flutuante, de ponto flutuante para string. Isso é feito com a ajuda das funções integradas. Ah, o nome dessas funções tem um formato que a gente acabou vendo ali nos slides, que é de tipo para tipo. Então, aqui tem o tipo, underline, to, underline, tipo. E são implementadas no módulo Erlang que o Frederberg já falou anteriormente, que esse módulo Erlang talvez tenha coisa demais. Acaba sendo um módulo de muitas funções diferentes. As funções não são diretamente associadas. Então, aqui, list to integer. Então, aqui ele convertendo um string para inteiro, inteiro para string. Ah, ele cometeu o mesmo erro que eu cometei aqui. Ele cometeu um string para inteiro, mas isso aqui não é um inteiro. Uma lista para... Quer dizer, se bem que ele fez isso aqui de propósito, eu fiz aqui acidentalmente. De lista para ponto flutuante, de átomo para lista. Veja que não é uma coisa muito agradável você pensar, ah, opa, um string é uma lista. Quando eu quero converter alguma coisa para string, eu tenho que colocar o to list. Mas, tudo bem. Aqui os bit strings, você pode converter de string para bit string, de bit string para lista. E aí, ele fala aqui que é o seguinte, cada vez que um novo tipo é adicionado para a linguagem, você tem que ter um monte de funções integradas desse tipo, para aquele tipo. Então, olha, aqui são todas que já tem, quando ele escreveu esse livro, eu não sei se isso aqui está atualizado, mas, por exemplo, tem essa aqui de tupla para lista. Vamos ver essa de tupla para lista. Uma coisa que eu não gosto do Erlang é isso aqui, né? Ele vai lá para baixo, eu quero deixar aqui em cima. Então, eu vou colocar Erlang tuple to list. O que é uma tupla? É algo que pode ter, por exemplo, um número inteiro, um número de ponto flutuante, um string, um átomo, e vamos converter para uma lista. Perfeito, converteu para a lista. Provavelmente, o contrário vai funcionar. Ref, port, pid, aqui entram coisas que são mais relacionadas. Tem algum com função? Não, não tem nenhum com função aqui. mas a gente vai ver, sim, isso aqui, são muitas funções de conversão, vamos ver que a maioria, se não todas, vamos ver a maioria, se não todos, esses tipos através do livro. Então, tem alguns tipos de dados aqui que a gente não viu, que vai ver depois. E aí, entra a questão dos guards, ou guardas, que é, falando assim, olha, os tipos de dados básicos de Erlang são fáceis de visualizar. As duplas têm os curly brackets, que são as chaves, as listas têm os square brackets, que são os cochetes, as strings são, como é que fala, incluses, são fechadas por aspas duplas, etc. Garantir que um certo tipo de dados, garantir, forçar um certo tipo de dados tem sido, portanto, possível com o casamento de padrões. Uma função head que recebe uma lista pode apenas aceitar listas, porque de outra forma o match, é, isso é uma observação interessante. Tem coisas que você verifica o tipo de um dado simplesmente através do casamento de padrões, você não precisa ter um is list lá. Você simplesmente, se eu tenho, por exemplo, aqui uma função fun, que recebe x pipe y e que retorna o x, vamos dar o nome para essa função, f. Aí eu digo, f de 5, ele vai dar erro, mas se eu passar aqui f de 5 até uma lista com um elemento só, ele retorna 5. Então, eu não precisei testar explicitamente aqui, ó, isso aqui é uma coisa do tipo lista. Eu simplesmente coloquei o casamento de padrões aqui e, através do casamento de padrões, eu sei que eu só estou aceitando lista ali naquela função. Porém, tivemos um problema com valores numéricos porque não pudemos especificar faixas. Consequentemente, usamos guardas em funções sobre temperaturas. Está falando dos exemplos anteriores, que você pode ter uma função, por exemplo, uma função g. Deixa eu só. Eu não gosto de deixar muito para baixo aqui. Uma função g, que seja uma fun, que recebe como entrada x, when, x maior que 10. Eu não tenho certeza vai funcionar. Então, g de 10 vai dar erro. É isso? É. Agora, g de 11 vai dar certo. Por quê? Porque essa função g, ela só funciona quando o x, o seu argumento, é maior do que 10. Aí, se fosse g de 10.0001, funciona. quantos zeros será que ele? Esse aqui, ele não aceitou, por quê? Por ser um número de ponto flutuante, ele não pegou esse 1 aqui, ele não conseguiu representar esse 0.01. Então, para ele, isso aqui é um 10.0. 10.0 não é maior do que 10, então ele não executou aquela função. Como podemos escrever um guarda que garante padrões, que padrões combinam contra dados de um tipo específico único, como números, átomos ou bitstrings. Então, você pode e você tem uma série de funções para isso. Então, por exemplo, se eu quero uma função, vamos chamar essa função de h, que ela vai aceitar um argumento f quando is function f. e o que é que essa função h faz? Ela aplica esse f a um valor 11. Estão vendo onde eu estou querendo chegar? É uma função de alta ordem, uma função que recebe como argumento outra função. Agora, eu vou aplicar essa função h na função g que eu acabei de definir ali acima. Retornou 21, então, ele recebeu o g aqui, viu se era uma função e aplicou o g a 11. E o g, a gente já sabe que ele soma mais 10 quando o argumento é maior do que 10 e deu certo. Retornou 21. Mas aí tem uma questão. Vamos pegar agora, em vez de h, vamos chamar isso aqui de h2. É a mesma coisa, mas o que é que ele faz? Ele chama isFunction f,1. Por quê? Porque está óbvio aqui que... Deixa eu só fazer, forçar um erro aqui. Vamos escrever uma função g2, que é uma função que recebe x, y e retorna x mais y. E agora eu vou aplicar h a g2. Aí ele vai dar erro. Por quê? Porque justamente eu eu disse na função h que eu vou receber uma função e aplicar ela a um argumento só. Só que a função g2 recebe dois argumentos. Então o que eu tenho que fazer agora é usar a minha função h2. Essa função h2 ele vai, ele dá um erro aqui, mas o erro que ele dá é o seguinte, olha, você passou uma função de aridade 2 para um e eu só funciono quando eu tenho uma função de aridade 1. Enquanto se eu passar aqui para h2, se eu passar a minha função original g, aí ele continua funcionando. Eu posso até testar se eu estou recebendo um argumento que é uma função de uma certa aridade. Vocês lembram que aqui esse bar aqui está dizendo justamente a aridade de cada uma dessas funções. Então, is atom is bit string, então isso aqui verifica se é um atom, se é uma bit string, se é um ponto flutuante inteiro, se é um identificador de processo, se é um registro, um binário, um booleano, uma função, uma lista, uma porta, uma referência, se é uma função biotein, porque só funções biotein podem ser utilizadas como guardas. Então, isso aqui deve ser interessante, né? Eu vou perguntar para o is biotein se is biotein é uma função. Eu acho que isso aqui vai dar errado, exatamente, porque o que eu preciso aqui é isso aqui, isso aqui eu acho que eu tenho que fazer um Erlang, opa, Erlang, mas eu acho que precisa do e-comercial, não é isso? Is biotein, aí eu não lembro como é que faz isso em Erlang. Vamos, Erlang is biotein. Como é que eu digo que, peraí, o Erlang is biotein, ah, o is biotein, ele recebe três argumentos. Então, por isso que não está funcionando. Vamos ver a ajuda. É outra coisa que eu não gosto, que eu gosto menos do Erlang do que no, 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 módulo, função, aridade. Então, vamos lá. Então, módulo, função, módulo, vírgula, função, vírgula, aridade. Undefined, child, command, is biotein. Ah, eu estou lembrando, eu estou esquecendo alguma coisa aqui. Is biotein, módulo, função, aridade. É outra coisa que eu não gosto é justamente o fato de que ele não mostra um exemplo. Agora funcionou. Interessante, ele não aceita o is biotein direto. Eu tenho que dizer o módulo. Então, ué, is biotein não é biotein, mas isatom. Vamos ver se isatom ah, sim, claro, o is biotein com aridade 1 não é biotein, mas is biotein com aridade 3, veja, ele nem diz se é ou não é uma função is biotein de aridade 2, ele só diz, ó, é biotein, é uma função integrada, nesse caso aqui, não é, não existe nenhuma função integrada is biotein de aridade 1. Nesse caso aqui, é, existe uma função integrada is biotein de aridade 3. maravilha. Então, isso aqui é aquilo que eu já expliquei, a questão do type of, e aqui ele diz, olha, a gente vai, a gente vê em errors and exceptions, não lembro se a gente já viu isso aqui, eu acho que não. Então, ele explica aqui nessa parte errors and exceptions, o que é que acontece quando você tem um erro, e ele diz que deixa as coisas mais claras. Então, essas biotein functions, funções integradas de teste de tipo, são mais da metade das funções que são permitidas em expressões guarda, isso é uma coisa que às vezes também pode não ser das mais agradáveis possíveis em Erlang, que é o fato de que nem tudo você pode usar como expressão de guarda, mas tem uma boa explicação para isso, né, eles limitam fortemente o que você pode usar como expressão guarda para não ter problema, por exemplo, de indecidibilidade, se não me engano. Então, outras funções biotein, né, integradas, não são testes de tipo. Então, o valor absoluto de um número, bit size, byte size, elemento, float, ah, você pode verificar se um elemento faz parte de uma dupla. Element, 2, 2,3. Vamos ver isso aqui. Ah, não, eu entendi, eu pensei que era para verificar, não. Joia. Isso aqui, na verdade, é como se tratar, é uma forma de tratar uma dupla como se fosse um array. Interessante. É para pegar um elemento. Mas, enfim, vamos olhar todos esses aqui. aqui, node, self, são relacionados a Erlang distribuído, processos, atores, vamos chegar lá. Pode parecer que as estruturas de dados de Erlang são relativamente limitadas, mas listas e tuplas são, usualmente, o suficiente para construir outras estruturas complexas sem se preocupar com nada. Como exemplo, o nó básico de uma árvore binária pode ser representado como nó, valor, esquerda, direita. A esquerda e direita, onde esquerda e direita são outros nós com essa mesma estrutura ou tuplas vazias. Eu posso também me representar, no caso do Fred, como uma dupla onde o primeiro elemento é um átomo pessoa, aí o segundo elemento é um átomo name e uma bit string, Fred TH. O terceiro elemento é um átomo, é uma tupla, nessa tupla o primeiro elemento tem o átomo qualidades e aí tem uma lista das qualidades dele, bonito, esperto, honesto, objetivo, os defeitos dele, mentiroso, as habilidades, programação, baixo e dançar break debaixo d'água. O que mostra que fazendo um aninhamento de tuplas e listas e preenchendo eles com dados, podemos obter estruturas de dados complexas e construir funções para operar nelas. Então, fica aquela pergunta que eu acho que vai ser tratada depois, quando você usa uma tupla ou uma lista ou uma dessas estruturas de dados ou você usa um registro que é algo um pouco mais estruturado. mostra que... Sim. Então, atualização. A release R13B04 viu a adição da built-in function binary to term which lets you... que deixa você desserializar dados da mesma forma que binary to term iria. porém, o segundo argumento é uma lista de opções. Se você passar safe, o binário não vai ser decodificado se contém átomos desconhecidos ou funções anônimas que podem exaurir a memória. Interessante. porque provavelmente ele vai explicar isso aqui depois, mas não vou ver isso agora. E tem mais uma parte aqui para o próximo vídeo que são as coisas para os viciados em tipos. For type chunks. E aí é o assunto do nosso próximo vídeo. Espero que vocês estejam gostando. Espero que vocês estejam escutando lá o nosso podcast Elixir em Foco. Em breve, talvez, na próxima temporada a gente tenha entrevistas com pessoas que trabalham com Erlang. Por enquanto, a gente só está entrevistando pessoas que trabalham com Elixir em produção. E até o próximo vídeo.